Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje tratarei aqui de um trecho do último artigo que eu escrevi para o site Clube Austral e cujo título é, conforme podem ver na tela, Meditações Estéticas a partir de Stanislaw Zukowski Então, Zukowski, para quem não sabe, foi um artista polonês Há, inclusive, um documentário sobre ele no Netflix, que é bem interessante, para quem quiser ver Dirigido, se eu não me engano, pelo Leonardo DiCaprio E é um artista plástico, que até então não era bastante conhecido Mas que tem se tornado cada vez mais conhecido E cujas obras me impactaram bastante na época que eu o conheci Então, tenho dois escritos sobre ele Um artigo no Jornal Diário Popular, que eu escrevi no ano passado E agora este novo artigo, que na verdade é composto de vários fragmentos Sobre artes plásticas em geral Então, eu uso, na verdade, de elementos que eu percebi na estética do Zukowski e daí em diante Para ampliar, expandir e dialogar com algumas questões estéticas Mais voltadas às artes plásticas, como pintura, escultura e daí em diante Mas aqui para vocês, então, vou trazer um trecho deste artigo Que na verdade ele não está vinculado a questões internas a essas artes propriamente Mas sim, como diz o título, a insubmissão dos gênios Então, aqui eu vou trazer o exemplo do Zukowski Para a gente ver como que, em parte, uma insubmissão Pode levar a resultados interessantes, no caso aí Do gênio artístico Então, é o fragmento de número 8 Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler o artigo completo Quem quiser, tiver curiosidade É um artigo mais denso Mas que vale a pena para quem gosta de questões estéticas, filosóficas e daí em diante Ou que quiser saber um pouco mais sobre esse artista Então, eu vou ler para vocês e comentar um pouco Talvez o fato de Zukowski haver negado, diante de professores A tarefa de desenhar modelos luzestáticos em sua frente Tenha consonância, de maneira geral, com a percepção de que o já estático Não possibilita a impressão vivaz e eficaz dos movimentos e ações Que, por sua vez, no caso da pintura e escultura humana Devem ser estudados para, somente depois, através do processo de síntese Serem, então, incorporados à imaginação e à intuição criativa Capazes de gerar unidade magética ou simbólica Em suma, ele coerentemente partia da observação da ação Para chegar à inação sintética perfeita à obra plástica E não da inação para gerar outra inação Como queriam seus professores Então, basicamente, para facilitar o que é Que eu abordo aqui, de uma forma mais geral, sintética, resumida É que o Zukowski não criava a questão dos desenhos e da pintura Baseado em modelos nus, ou seja, do nu artístico mesmo Ele não gostava de pintar, de trabalhar essas questões a partir dos modelos estáticos Ou seja, da pessoa que ficava ali parada Só que os seus professores aconselhavam a todos a isso E meio que obrigavam os alunos a isso E o Zukowski sempre teve problema com os meios acadêmicos Em função das imposições da época e daí em diante E, então, percebendo isso Como que eu interpreto isso E vejo como que essa insubmissão acabou Trazendo consequências benéficas dentro de sua obra E, então, através de qual maneira eu interpretei isso No seguinte aspecto De que ele, então, conforme eu escrevi Ele coerentemente partia da observação da ação Ou seja, ele queria o ser humano em ação Certo? E não parado Então, ele queria a investigação e a observação do ser humano em movimento Para, então, posteriormente, chegar à inação sintética perfeita à obra plástica Por que inação sintética perfeita? Porque, como a gente sabe, um quadro não se mexe Ou uma escultura Claro que, hoje em dia, existem outros tipos de escultura Mas, se pensarmos a escultura mais clássica Que era, em grande parte, que o Zukowski trabalhava A clássica, eu quero dizer, a escultura Em geral, dos antigos Aquela que a gente tem desde os gregos e daí em diante Então, essa forma de escultura Ela é inativa, ela é estática Assim como a pintura Então, o que seria uma inação sintética perfeita? É, justamente, a inação Só que a partir de elementos sintéticos Por quê? Porque o movimento, ele traz a multiplicidade Certo? Só que, num quadro, você não pode ter a multiplicidade De movimentos no tempo Você tem que ter a síntese perfeita disso Isso é um impacto que traz as grandes obras Ou seja, é a capacidade do artista De captar o movimento Mas, a partir de uma síntese Que não é movimento Em si mesma Ou seja, o que eu acredito que o Zukowski Tinha em mente Ou seja, ele fazia conscientemente Ou, talvez, até mesmo de forma inconsciente Ele, então Partia da observação da ação Do ser humano Para chegar a inação sintética perfeita A obra plástica E não da inação Para gerar a outra inação Como você queria Essas pessoas Então, para essas pessoas Você tinha que Observar o ser humano inativo E, dali Copiar, simplesmente E o Zukowski não Eu vou observar o ser humano Em seu perpétuo movimento Para, daí, então Tirar a síntese perfeita E gerar algo inativo Que é A expressão plástica De um quadro Ou de uma escultura Então, aí temos um exemplo Onde Em parte Esta insubmissão Do gênio Teve amplos resultados Certo? Porque A gente sabe que Provavelmente o Zukowski Tem hoje Uma obra superior A de qualquer professor Que obrigava a isso aí Então É interessante A gente observar isso Aí no exemplo dele Mas trazer aí Para a vida De todos os outros Grandes artistas E filósofos Cientistas Que a gente tem Ao longo da história A gente vai poder notar Alguma dessas Insubmissões Dentro das vidas Deles E com isso Não quero dizer Que quem é mais inteligente Daí em diante Tenha que ser um Completo anarquista Nesse sentido De desprezar tudo E fazer o que acha Que é bom Não é isso Mas que existem pontos Onde esta certa Anarquia E certa insubmissão Ela vai ser benéfica Muitas vezes Cabe aos próprios Educadores Professores Daí em diante Também contemplar isso Certo? Ou seja Quando ver Que há um talento Superior ali Não tentar abafar aquilo Mas ao contrário Incentivar Certo? Então Hoje o vídeo É rápido Pessoal Foi só para A gente conversar Um pouquinho Dessa questão Da insubmissão Do artista Mas que a gente Pode levar Para Outros Tópicos E outras Personalidades Também E Vou deixar na descrição O link Para quem quiser Ler o texto Completo Esse texto Eu escrevi Na semana passada Nessa semana Agora deve sair Mais um Um artigo Toda semana Eu publico Nesse site Então quem quiser Acompanhar As outras colunas Ou melhor Os outros artigos E vídeos Que eu tenho Lá dentro Também Pode acessar Pelo link Que vai ver Toda A lista Que eu tenho Clicando em cima Do meu nome Que está Abaixo do título Do artigo Tranquilo pessoal? Então Inclusive lá Em alguns desses artigos Há muitos fragmentos E aforismos E até mesmo ensaios Onde eu trato Em parte Temas que eu trato Em vídeo também Só que lá Obviamente eu tento Sintetizar Em fragmentos Filosóficos Literários E daí em diante Parte Das observações Que também trato Aqui no canal Então por hoje é isso Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau